Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e bem-vindos ao canal Minha Lê. Hoje eu tenho uma novidade para vocês, olha aqui. Vocês viram? É muito fofinho. Eu já gravei vídeo do primeiro galerinha que nasceu e hoje eu vim mostrar para vocês sobre os outros dois gêmeos. Foi no dia seguinte, no outro dia que nasceu aquele filhinho da vovó, ele nasceu em seguida. Eu vou mostrar ele para vocês, eles são muito, muito fofinhos. Pessoal, então eu vou abrir esse portão que agora a gente vai fazer a rotina. Sempre depois do almoço é abrir esse pasto para dar para eles. Olha aqui como a gente está esperando. Esses aqui, esse pretinho e esse que está do lado do pretinho são os gêmeos. E aquele lá de trás grandão é o filhotinho que eu mostrei no primeiro dia para vocês. Eu vou abrir aqui, eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui. Eu vou tirar essa pedra, depois deles virem. Foi! Agora eu vou trazer mais um pra cá. Esse aqui. Assim. E agora eu vou tentar pegar um pra eu mostrar tudo pra vocês, ó. Vou vir aqui de perto. Vou mostrar. Ó. Esse é o macho. Ele tem os outros filhotinhos aqui. Ai que fofo! Eu vou tentar pegar aqui pra eu mostrar pra vocês. Pessoal, eu vou tentar pegar a pelinha. É aquela pretinha ali que tem uma mancha branca na cabeça. E vocês vão ver eu tentar pegar ela que eu vou falar algumas coisas dela pra vocês. Então eu vou tentar pegar ela. Pessoal, é difícil de pegar o cabelinho. Meu pai foi pegar pra eu mostrar tudo pra vocês. E ela fica escapando de nós. Ela quer comer. Porque ela está com fome mesmo, ó. Olha lá ela. Pessoal, ela é acostumada com o meu pai. Porque o meu pai é o pastor dela, né? E a gente vai tentar pegar ela pra mostrar pra vocês. Pessoal, 10 minutos depois, conseguimos pegar essa sobequinha tão fofinha. Ó, ela tem uma manchinha branca, pessoal. Pessoal, eu vou falar dela pra vocês. É, aqui a gente já gravou o vídeo do primeiro, que é aquele dali. E essa é a irmã dessa daqui que está atrás da mãe. A mãe é Tuxil e o pai é Ilha de France. O pai é aquele grandão que está na cerca. Ela é muito fofinha. Eu acho que ela quer comer um pouquinho de pasto. Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês. Aqui eu gravei lá o vídeo pra vocês. Eu passei iodo no umbigo. Esse aqui o meu pai passou. Pessoal, eu tinha que mudar ela de posição, porque ela não estava gostando. E olha aqui. Assim. O umbigo dela está secando. Eu acho que ele vai cair um pouquinho. O elástico no rabinho. A gente sempre corta aqui. A produção vai mostrar que eu não vou conseguir. Tem esse elástico verde, pessoal. É pra cair o rabo. Eles não sentem dor. Eu não sei quantos meses demora pra cair o elástico. Mas a gente faz porque é isso. A gente tem que cortar o rabo. Porque quando eles forem fazer as suas fezes, as suas necessidades. Ele vai ficar todo grudado no rabo. Que daí dá uma doença. Daí a gente sempre corta o rabo. Pra não dar essa doença. E esses carneirinhos, eles mamam mais ou menos uns 50 dias. Eu gosto dela. Eu já peguei uma... Ela uma vez. Eu já peguei esse machinho. Aquele lá que eu gravei o vídeo. Se você não viu, o link vai estar aqui em cima. Pra você assistir. Essa mãe é dela. Como eu falei pra vocês. Esse ali é o irmãozinho dela. Aquele carneirinho branco é um macho. Esse aqui também é um macho. E eles só ficam juntos. Eles não se separam. E ela é muito fofinha. O macho, pessoal. A gente vende a carne deles. E a fêmea, a gente fica... A gente fica com a fêmea. Porque se um dia ela ter filhote, vai se reproduzir mais, né? Que também é bom. Agora eu vou soltar ela um pouquinho. Pra ver se... O que ela vai fazer. Ah, pessoal. Esqueci de falar. Ela nasceu com 3 quilos. Uns 3 quilos, assim. Por aí. Aquele macho que eu gravei o vídeo. Calma, deixa eu arrumar ela. Um macho que eu gravei no vídeo. Já lá. Ele nasceu com 5 quilos. O outro também nasceu com uns 3. E eles são mais pequenininhos. Por causa que eles nasceram juntos, né? O primeiro nasceu um, nasceu outro. A gente não sabe quem nasceu primeiro. Porque acho que foi de madrugada. E foi no dia seguinte. Depois que eu gravei o vídeo pra vocês. Acreditam? Pessoal. Antes de eu soltar ela. Deixa eu arrumar ela. Que ela tá ficando pesadinha. Mesmo pequenininha, ela tá pesada. Eu vou soltar ela. Ela vai vir aqui comer esse passo. Que é o passo do inverno. Eu já gravei vídeo. O passo do boizinho. Que é o mesmo dos carneiros, eu acho. E... Eu vou soltar ela. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu vou soltar ela um pouquinho. Pra ver o que ela vai fazer. Acho que ela tá cansada. Agora ela fica perto de mim, pessoal. Ela vai correndo. Ela tá chamando a mãe, ó. Olha lá os gêmeos. Tão vindo junto. Agora pararam. Pessoal, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e já se inscreve no canal. Mas... Um dia eu vou gravar pra vocês como se tempera carne de carneiro. Eu adoro a carne de carneiro. É muito bom. Vocês gostam? Deixem nos comentários. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo da menina Lê. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.